Salve salve a todos, tudo certo com vocês? Seguinte, hoje eu estou aqui na garagem da Real Ribeiro, em São Paulo, para fazer uma viagem mais curta, vamos sair da rodoviária do Tietê com destino a Curitiba. A viagem não é tão longa, tem 6 horas de duração, com parada única em registro lá no Graal. Vou falar um pouco do ônibus para vocês, com o New Campeone Invictus 2023, mais conhecido como New Invictus. Ele é montado sobre chassi Scania K450C, e tem uma configuração interna super confortável, já já eu mostro para vocês. Esse tipo de ônibus DD costuma rodar somente em linhas curtas, a linha mais longa com DD eleito é de São Paulo a Brasília, quem sabe a gente faz ela em breve. Hoje eu dei sorte de chegar com ele prontinho para partir, quando eles ficam prontos, são estacionados nessas plataformas entre aspas. Essa aqui é a cabine dele, muito bonita com essa combinação de cores. Aqui está o painel da máquina, e com os controles da Scania. Esse aqui é o piso inferior dele, a configuração dos dois andares é a mesma, leito com duas poltronas à esquerda e uma individual na direita, super confortável. Muitas pessoas nem percebem que se passaram 5 ou 6 horas de viagem de tão relaxante, tem bebedouro. Vale lembrar que as empresas não são obrigadas a fornecer água, mas nós fornecemos. Aqui vocês podem ver, o ônibus está limpinho. Como eu tinha dito a vocês, a configuração é a mesma, mas em cima tem muitas mais poltronas. O bagageiro dele pode ser considerado uma limitação, é bem pequeno, porém para viagens, custas isso não é um problema. Mas é aí, você viajaria em um carro assim? Deixa aí nos comentários. Vamos saindo galera, já está dando horário, a saída é às 12 horas, com previsão de chegada às 18 em ponto, lembrando que tem uma parada em registro às 15 horas. Aqui é um pouco complicado de fazer a manobra, ainda mais 15 metros, mas hoje eu vou fazer uma manobra diferente. O ônibus já está abastecido, então é só ir até a rodoviária. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beleza Beleza pessoal Embarque finalizado E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza pessoal, são 17 horas e 57, estamos entrando na cidade de Curitiba, pode dar alguns minutinhos de atraso viu. Tchau. 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 É isso galera, foi uma viagem bem tranquila Até que rápida, então se você assistiu até aqui Eu gostaria de agradecer E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo Você pode compartilhar com um amigo seu Ou comentar o que você achou aí nos comentários Vejo vocês numa próxima Tchau Tchau